Nessa última semana nós falamos muito sobre a base do Internacional, afinal, Gustavo Grossi foi demitido. E nesse final de semana, Luca resolveu o jogo para o Internacional, com direito a golaço de bicicleta. Além disso, também tivemos a estreia de Gustavo Prado no elenco principal do Inter. Então foi uma semana recheada de informações, de coisas envolvendo a base do Internacional. E após a vitória colorada contra o Caxias, o técnico Eduardo Cudê foi questionado sobre o uso da base. E fez algumas importantes revelações, inclusive revelações fortes, referente às categorias de base do Internacional. Primeiramente, o treinador colorado falou que ele não trabalha diariamente com a base, que há profissionais no clube que são responsáveis por isso. A responsabilidade dele é o elenco principal, o elenco profissional, algo completamente natural nesta declaração dele. Mas ele fez uma revelação bem forte, que é a seguinte. Segundo o técnico do Internacional, hoje, na base do clube, não há nenhum atleta com condições para atuar em uma primeira divisão. Foi exatamente isso que o técnico Eduardo Cudê falou, que hoje, olhando para a base do Internacional, não há nenhum jogador em plenas condições, pronto para jogar em uma primeira divisão do futebol brasileiro. Ele destacou também que os principais talentos da base do Internacional, hoje, são os jogadores ali da geração 2006, 2007. Ou seja, atletas entre 17 e 18 anos. Tanto que o Inter está subindo alguns jogadores para serem melhor observados. Iago Noel, Ricardo Matias, Gustavo Prado. Mas, conforme o técnico do Inter, nenhum ainda tem condições, realmente, nenhum está 100% pronto para jogar numa Série A, para jogar numa primeira divisão. O Cudê destacou que esses atletas, por serem muito novos, precisam de um cuidado maior, precisam ser moldados. Então, essa revelação do treinador do Inter bate de frente com muitos questionamentos que os torcedores fazem. Que, às vezes, vem algum jogador não tendo uma boa atuação e perguntam, olha, não tem ninguém na base melhor do que ele? Não é possível que não tenha ninguém na base que possa fardar nessa posição. Bom, conforme o treinador do Inter, neste momento, não tem. E não é por falta de talentos. Mas por não ter jogadores prontos para se tornarem profissionais, para realmente atuarem em alto nível numa primeira divisão. Como eu já conversei com vocês por aqui algumas vezes, é muito diferente o futebol da base e o futebol profissional. Nós já vimos vários garotos que eram craques, que tinham um enorme potencial na base, que subiram para o profissional e acabaram não vingando. A gente pode falar, mais recentemente, do Andrigo, por exemplo. Que um jogador que, quando estava na base, tinha propostas do Manchester United, do Liverpool, do Barcelona. E acabou subindo para o profissional e não conseguiu se firmar, não conseguiu ser o mesmo jogador. E esse recado do Kudê também deixa claro uma outra coisa. Que ele não vai subir ninguém às pressas. Que ele não vai forçar o desenvolvimento de nenhum jogador da base. Que isso, inclusive, não é papel dele. Que, como ele disse, o foco dele é o futebol profissional, o elenco que hoje ele cuida. Que tem profissionais que são responsáveis e são pagos para isso. Mas hoje, em fevereiro de 2024, não há nenhum jogador na base do Internacional pronto. 100% lapidado para jogar uma primeira divisão. E ainda falando sobre a base, eu quero conversar contigo sobre Taualara. Isso porque, conforme informação do Lucas Dias, setorista do Internacional no seu canal no YouTube, Taualara está fininho. Esta foi a informação que o Lucas Dias trouxe lá no seu canal no YouTube. Lembrando que ele, no final do ano passado, foi para as férias acima do peso. O Inter mandou todo um planejamento para ele nas férias, tanto em termos de alimentação, quanto em termos de exercícios físicos, para ele se reapresentar em forma. E ele se representou mais de 4 quilos acima do seu peso. Diante disso, então, Taualara acabou sendo afastado e acabou indo treinar em separado em Alvorada. Mas, conforme o Lucas Dias, então, a informação que ele recebeu é de que Taualara está 100%, está fininho, está focado, já perdeu o peso extra. E, como eu já falei por aqui, o Inter tinha uma confiança de que Taualara poderia ganhar mais oportunidades no Campeonato Gaúcho. E, por isso, não teve pressa para ir atrás de um outro lateral esquerdo para ser titular ou, ao menos, fazer sombra para o René. O Inter não contava que o jogador se representaria gordo novamente, acima do peso novamente. E agora, como está no seu peso ideal, como está fininho de novo, conforme a informação do colega Lucas Dias, talvez Taualara possa ser reintegrada ao elenco principal e receber novas oportunidades. Talvez isso não é informação, porque o fato de Taualara se representar novamente acima do peso desagradou completamente Eduardo Cudê e toda a comissão técnica do Inter. E eu vou falar o que eu já falei em vídeos anteriores. Para mim, não tem que dar oportunidade. Não tem que dar oportunidade. Porque, assim, tudo bem. Se se reapresenta em uma temporada, depois das férias, um pouco acima do peso, pode acontecer. O cara estava de férias, aproveitou demais, aproveitou um pouquinho a mais. Beleza, perde o peso, acontece, é do jogo. Só que não é a primeira temporada que Taualara se reapresenta acima do peso. No ano passado, Taualara estava acima do peso. Já se reapresentou acima e não pôde ser devidamente utilizado como o Internacional queria. teve que passar por todo um processo de readaptação, de perda de peso. Agora o Inter dá uma nova oportunidade para ele e, de novo, ele se representa com o mesmo problema? Me parece que não tem o mínimo de comprometimento com o clube que paga o seu salário. Então, assim, está no peso ideal? Show de bola. Vai jogar outro clube? Boa sorte. O Inter empresta, dá rodagem. Mas, assim, o Inter já deu mais de uma oportunidade para Taualara. E, sim, é um jogador jovem, 19 anos de idade, tem o seu potencial. Mas, justamente por ser um jogador jovem, que ainda tem que mostrar, que ainda tem que provar o seu futebol, que ele não deveria ter atitudes assim. Errar uma vez é humano. Permanecer no erro é burrice. E é exatamente o que Taualara fez pelo segundo ano consecutivo. Nós não estamos falando de um jogador dos seus 30 e poucos anos, já em reta final de carreira, já desinteressado, já mostrou o que tinha para mostrar, já está quase terminando o seu ciclo no futebol. Nós estamos falando de um jogador jovem, que deveria estar com todo o gás, com toda a vontade de mostrar serviço. Mas, mais uma vez, foi descomprometido com o clube, que paga o seu bom salário em dia. Enfim, mas esta informação, então, do Lucas Dias, Taualara, focou neste início de ano e já perdeu o peso a mais. E, para a gente encerrar, vamos falar sobre o volante Gabriel. Eu falei bastante sobre ele nesta semana que passou aqui no canal, pelo fato de o jogador não estar sendo utilizado pelo técnico Eduardo Cudê, por hoje não ser nem uma opção viável no banco de reservas, embora ele esteja ficando no banco. Mas é o único jogador que, até agora, não ganhou um minuto em campo. E, bom, ontem, na zona mista, após a vitória do Inter contra o Caxias, Gabriel foi questionado sobre o motivo de não estar sendo utilizado e sobre o seu futuro. E o volante diz o seguinte, que ele segue na esperança de estar sendo utilizado, que ele, até o momento, é jogador do Internacional. E que, diante disso, segue trabalhando diariamente para ganhar oportunidades, para conseguir entrar em campo. Mas, sobre o seu futuro, o Gabriel acabou deixando ele aberto. Disse que ele, hoje, é jogador do Internacional, mas que o futebol é muito dinâmico. Que, enquanto ele está aqui, ele vai seguir brigando por oportunidades, vai seguir trabalhando duro, como vem trabalhando, 100% recuperado daquela lesão longa que ele passou. Mas que, assim, como hoje ele está aqui, amanhã ele pode não estar. E Gabriel também foi direto. Ele disse o seguinte, que nos próximos dias deve ter uma definição sobre o seu futuro. E como eu já conversei também contigo por aqui, eu acho que o Kudê, embora o Gabriel não se encaixe bem nas características de jogo, deveria usar o gauchão para testar o jogador. Quem sabe dar algumas orientações para ele tentar mudar um pouco o seu estilo de jogo. Afinal, o Kudê fez isso com o Pedro Henrique. Pedro Henrique, que era um ponta de velocidade, o Kudê mesmo revelou que conversou com o jogador e está o convencendo a ser um jogador mais avançado no ataque. Custa também dar uma oportunidade para o Gabriel. O Gabriel que já se mostrou um jogador muito eficiente, um jogador muito importante e também uma liderança antes da lesão. Mas, enfim, parece que o jogador não está mais nos planos do Internacional. Então, o Gabriel foi direto. Hoje está no Inter. Amanhã, a gente não sabe. Nos próximos dias, o seu futuro deve ser definido. É importante lembrar, como eu também trouxe na semana passada por aqui, que o Inter já recebeu três sondagens pelo Gabriel. Vasco, Bahia e Cruzeiro. E com o desenrolar dessa situação, a maneira que as coisas estão acontecendo, a tendência é de que o Gabriel, nos próximos dias ou nas próximas semanas, deixe de ser jogador do Internacional. E antes da gente encerrar esse papo, eu te convido a comentar por aqui. O que você acha da base do Internacional? Qual a impressão que você tem hoje sobre a base do clube? Comenta por aqui para a gente trocar aquela ideia de sempre. E, Gabriel, merece ser aproveitado? Merece ter mais chances? Ou, pô, se não se encaixa no estilo de jogo do Kudê, segue a vida, segue o baile e que procure o outro clube. Vamos trocar aquela ideia bacana de sempre. E sempre muito importante, se tu ainda não é inscrito no canal, é colorado, gostou do vídeo, quer estar sempre muito bem informado, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!